Olá amigos do Portal Day Regional, evento hoje aqui na cidade de Chapecó traz o pré-candidato a governador Jean Loureiro, do União Brasil, juntamente com o pré-candidato a vice, Heron Giordani, do PSD. Vai ser hoje um encontro regional e quase estadual, até né Jean, que vai ter os dois partidos pré-candidatos também a deputado dele. Então, primeiro Jean, o senhor reanunciou à prefeitura de Florianópolis, onde foi prefeito por quase seis anos, agora como pré-candidato, consolidou o seu nome, inclusive com o apoio do PSD, trazendo agora a confirmação de um apoio do prefeito aqui de Chapecó, Jean Rodrigues também. Como é que está a tua pré-campanha nesse momento? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando mais uma vez com todos vocês. A nossa campanha é uma campanha que cresce a cada momento, tem uma rejeição muito baixa, estamos superando o desconhecimento de muitos ainda do meu nome, mas a gente vem acompanhado de presenças e apoios muito importantes. Aqui no Oeste, a primeira decisão fundamental é que a nossa chapa está formada por alguém aqui do Oeste Catarinense, o Heron Jordani, além de uma família tradicional, ele já está na vida pública há quase 30 anos, teve experiência na prefeitura de Chapecó, conviveu no governo do Estado, conhece a máquina pública e conhece os problemas do Oeste Catarinense. apoios como do prefeito Jean Rodrigues, um dos prefeitos mais influentes do Brasil, aqui em Santa Catarina, com uma grande força política, que extrapola inclusive os limites da região Oeste, refletindo em todo o Estado, aceitou o convite para ser o coordenador geral da campanha. Ele traz muita vibração, muito otimismo, uma empolgação para a nossa militância. E agora a coligação do PSD, ela reforça a nossa estrutura com uma capilaridade de dezenas de prefeitos, centenas de vereadores. É o partido que mais governa catarinenses nas prefeituras, entre todos os partidos, garantindo que a gente possa chegar ainda mais junto ao eleitor. A nossa grande coligação é com o povo, não é com os partidos. Mas nós já temos um tempo de rádio e TV, uma estrutura, uma grande nominata de pré-candidatos a deputados estaduais e federais, que vem garantindo um resultado de crescimento nas pesquisas e de potencialidade de crescimento ainda maior na campanha. Uma campanha já totalmente estruturada, com as equipes de comunicação, de produção de material, de pesquisa, a equipe que vai atuar diretamente nas redes sociais, garantindo uma comunicação eficiente com o eleitor, podendo discutir nesse período de pré-campanha e, posteriormente, apresentar a melhor proposta para todos catarinenses. Agora, então, esse evento regional, o senhor tem percorrido já o Estado até o período de convenção, que é 15 de julho a 5 de agosto. Qual é o próximo passo? O que o senhor vai trabalhar até esse período de convenção agora? Bom, a pré-campanha, ela se reveste de uma oportunidade ímpar. E nós tivemos uma coligação definida, de maneira inédita, três meses antes da convenção. Como a eleição é muito rápida, uma eleição de pouco mais de 30 dias, a pré-campanha permite a gente debater, visitar mais municípios, dialogar com a sociedade. Os eventos regionais que vêm acontecendo têm atraído o grande público, que já tinha deixado de ser uma característica dos movimentos políticos. E aqui em Chapecó, provavelmente o maior evento que vamos realizar no Estado, ele se reveste de um caráter estadual. Apesar de ser um evento regional organizado pelo prefeito João Rodrigues, está vindo lideranças do Estado inteiro. Primeiro é que ele é uma grande atração. Vim aqui para participar do evento organizado por ele. É um atrativo que faz muitos se deslocarem do sul do Estado, do norte do Estado, do Vale de Itajaí, da Grande Florianópolis, Guianópolis, da Serra, para estar aqui no Oeste Catarinense. Segundo, que dá um impacto na mídia para todo o Estado, impacto nas redes sociais, demonstrando a força do PSD com a União Brasil, a força de uma candidatura que cresce a cada dia e uma candidatura que vai trazer as melhores propostas, de maneira especial para o Oeste, com pessoas que conhecem, que traz as demandas e que nós vamos apresentar como efetivamente resolver esses problemas. Tá certo, então. Esse é o pré-candidato a governador, Jean Loureiro. Até o... Siga acompanhando os nossos vídeos.